Música Para nosso próximo assunto, quais são as diferenças de sortimento nas operações física e online? Será que os produtos são os mesmos? Como fazer a gestão e expansão do mix de produtos para diferentes perfis de consumidores? Como definir tamanho do sortimento na operação online para gerar competitividade? Para falar sobre ajuste de sortimento para as operações física e online, convidamos ela, que atua há 19 anos com planejamento estratégico, gestão e operação de varejo offline e online e atualmente é responsável pela área de negócios digitais dos supermercados Mambo. Com passagem por grandes empresas como Calunga, C&A e Interfood, possui MBA em gestão de varejo e pós-graduação em tecnologias e transformação digital. Muito bem-vinda, Paula França. Olá, tudo bem? Boa tarde. Obrigada, Daniel. Obrigada a todo mundo pelo convite. Estou muito feliz e honrada com esse convite. Muito importante, no momento que a gente está vivendo, fazer um evento desse para falar de grocery, que foi um departamento que cresceu muito, um negócio que expandiu agora nessa questão da pandemia, infelizmente não foi uma motivação muito boa, mas que cresceu e agora está todo mundo correndo atrás para se ajustar e para conseguir crescer junto e alavancar os seus negócios. Então, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho aqui da diferença de sortimento entre a loja física e online do supermercado. Começar um pouquinho só dizendo que o supermercado tem aí uns 100 anos, nem 100 anos a gente tem supermercado no mundo. A operação era de um canal, ela começou lá em 1930 e hoje, em 2020, a gente tem uma operação multi-canal, onde o cliente examina o produto num lugar, compra em outro, retira em outro, ou seja, a gente mudou muito em menos de 100 anos. E isso reflete muito no sortimento, no que a gente atende a esse cliente. Para a gente definir um pouco do sortimento, como a gente vai entrar para o mundo online, visto que grande parte, praticamente 90% e 5% dos supermercados são nativos físicos, um ou outro começou aí com alguns modelos digitais, qual a estratégia do e-commerce para o meu negócio? Que objetivo eu imagino? Eu quero expandir o meu mercado geográfico? Eu não consigo e, óbvio que é muito complexo abrir loja física e expandir ali o raio de atendimento. Então, o e-commerce é uma maneira de você atender geograficamente um público maior. Quero ser uma unidade de faturamento? Quero faturar e ser uma unidade relevante no final do ano no meu business plan, no meu negócio? Quero aumentar a exposição da minha marca? E que tipo de modelo eu vou adotar? Eu vou adotar um modelo de big basket com compras grandes e grandes sacolas? Eu vou adotar um modelo de conveniência, de estar perto do cliente e entregar rápido? Eu vou adotar um modelo de recorrência, que ele esteja lá toda semana comprando no meu e-commerce e toda semana comprando um pouquinho? Eu vou oferecer para ele um sortimento diferenciado, onde ele não encontra em outros lugares? Eu acho que o primeiro praço é entender o seu consumidor e não esquecer do posicionamento da sua empresa, do seu supermercado, da sua marca. E aí, quando a gente analisa isso por categoria, eu dividi em quatro blocos e aí eu vou contar também um pouco do que a gente faz no Mango e um pouco do que eu acredito que seja um caminho para a decisão desse sortimento e dessa escolha. Então, eu acho que primeiro, quando a gente fala, vamos sair do mercado físico e vamos para o online, como a gente começa? O ideal, e aí a gente está falando no sistema, quando a gente quer implantar uma loja no online que seja a réplica da nossa loja física, que o cliente possa ter mais uma opção de compras, o ideal é que a gente replique 100% do nosso sortimento. Mas quando a gente fala de sortimento no mundo físico de supermercado, é muita coisa. Hoje, a gente tem, aí eu posso falar do nosso número Mango, 11.800 SKUs dentro do e-commerce, que é o total de sortimento que a gente tem na loja física. Mas para isso houve todo um entendimento, um aprimoramento e uma construção de negócio. Então, quando a gente tem muito supermercado começando esse processo de ir para o online, o que eu acho importante é começar para onde a gente tem mais controle. Como seria isso? Então, o grande bloco de supermercado que a gente tem de mercadorias que se chama de secos, então a gente vai ter ali textos de mercearia, parte líquida, higiene e beleza, limpeza e bazar, a gente tem toda uma característica de produtos secos. São características de produtos que a indústria, ela já ajuda bastante, porque a indústria, ela já faz muita marca, publicidade, essas marcas são mais definidas na cabeça do consumidor, por várias vezes elas já são umas categorias de destino. E a nossa operação, ela já é mais treinada para esse tipo de mercadoria. Como assim? A gente já tem aquela questão de recebimento no supermercado e de reposição em gôndola desse grupo de produtos de uma forma mais simples e mais eficaz. Então, quando a gente clona essa operação para o e-commerce, onde eu faço a seleção dos produtos e entrego para o cliente, eu selecionar esse tipo de produto, colocar numa embalagem e entregar na casa do cliente, se torna mais simples para a realidade da nossa operação física. Onde eu tenho uma equipe de repositor que já está mais acostumado com esse tipo de embalagem, onde eu tenho uma equipe de repositor que já entende a separação desse produto e a qualidade também ali até das embalagens que são mais sólidas, então que sejam mais fáceis de transportar. Então, eu começaria ali no primeiro passo, oferecendo para o cliente essa gama. Hoje, é uma gama de produtos que representam, não a maioria dos pedidos que a gente tem na realidade, dentro da minha realidade hoje do e-commerce do Mambo, 40% dos itens que a gente entrega na cesta dos clientes são desse grupo, mas porque a gente conseguiu atender os outros segmentos. Mas vamos lá, quando a gente vai para um segundo step e aí a gente já tem uma operação, entendeu, trabalhar a parte seca, a gente pode ir para o congelados e refrigerados. E também, a maioria dessas vezes vem da indústria, já prontos, já com embalagens definidas. Mas aí, quando o cliente, pensando no lado do cliente, quando o cliente vai até o supermercado e pega uma lasanha industrializada e leva para casa, e coloca no carro e, por algum motivo, ele demora para chegar em casa, ele assumiu a responsabilidade daquele tempo que ele ficou com a mercadoria no carro. Quando ele define e ele pede para você fazer esse trabalho por ele, pegar a lasanha congelada e levar até ele, ele está partindo do pressuposto que você entregará ela da maneira com que você retirou do supermercado. Então, para incorporar isso no nosso assortimento, o mais importante é, eu tenho capacidade operacional para garantir isso lá na ponta, na casa do cliente? E aí é, eu vou retirar isso direto do supermercado, da minha loja física, e vou diretamente até a casa do cliente? Não, eu vou pôr na letra de inspecção. Na mera disposição, eu tenho uma câmera fria, uma câmera de congelados, para ele conseguir, eu tenho um caminhão que comporta isso? Então, isso é também um ponto a se pensar. Então, aí é um outro step. Um terceiro grupo, nessa ampliação do assortimento, e aí eu digo que é o grupo que é onde a gente visita muito o supermercado físico e vê onde o cliente expende maior o seu tempo, porque é onde o cliente faz a sua curadoria, que é o açougue, a peixaria, o hortifruti, ali o FLV e a padaria. Porque o cliente faz a própria curadoria, né? Ele chega no balcão de frutas, de banana, e ele que vai escolher se ele quer mais madura, se ele quer a banana mais verde, se ele quer uma banana para consumir hoje, amanhã, ele quer uma carne cortada em bife, em estrogonofe. Então, ele mesmo faz essa curadoria. E aí eu quero oferecer isso para ele. Quanto eu consigo oferecer o mesmo tipo de curadoria? Quanto eu consigo abrir esse sortimento? E aí a gente tem alguns segredos também. Acho que aí a gente consegue. Quando a gente chega nesse ponto, é óbvio, treinamento de equipe, que é super importante, treinar as pessoas para fazerem isso. Hoje, a gente tem uma equipe treinada e a gente tem padrões para isso. Então, a gente tem os padrões de FLV para os clientes e a gente tem padrões de embalagem de açougue e de peixaria e de qualidade. Então, aí a gente tem que contar para o cliente qual é o padrão e combinar o jogo, como a gente vai entregar esse produto para ele, como a gente faz essa curadoria no lugar dele. Então, aí já é um outro step, o quanto a gente está preparado para isso. E, por último, a gente entra nessa amplitude de sortimento com pratos prontos e produtos manufaturados. E aí, hoje, dentro dessa mudança, a gente tem hoje supermercados com linhas de marcas próprias, linhas de pratos prontos. Então, muitos com chis, pizza, sanduíche, suco, salada de fruta, muitos alimentos to go. Como esse to go chega na casa do cliente? Então, aí eu tenho que também entender essa necessidade do cliente e a operação para isso. Então, hoje, como a gente resolveu, na verdade, essa questão de operação, a gente resolveu muito num caminhão tripartido. Então, a gente entrega hoje com um caminhão que tem uma parte de mercearia, uma parte refrigerada e uma parte congelada. E um trabalho enorme por trás disso. Que é o quê? Quando a gente coloca todo esse sortimento para dentro do e-commerce, e aí a gente pensou, por exemplo, ampliei o meu sortimento. Vou colocar isso tudo para o mundo online. Como o cliente vai encontrar isso dentro do mundo online? Porque quando a gente coloca um produto novo, quando a gente incorpora alguma marca ou amplia alguma categoria dentro do físico, a gente tem um planograma muito definido. Então, você tem aquele corredor de molho de tomate, o cliente vai olhar ali, se tiver um molho diferente, ele vai olhar e vai entender que tem um lançamento. Quando a gente está no online, a gente precisa fazer esse olhar também. Então, como eu desenho a minha árvore de categoria? Como eu divido todo esse sortimento que eu quero oferecer para o cliente de uma maneira que ele localiza esse produto do lado de cada tela. Sem tocar, sem escolher um a um. Então, como ele vai ver valor naquela diferença do jeito que eu exponho? Então, eu acredito que gerar competitividade também é entender o seu sortimento e estruturar uma clusterização online para isso. Eu vou separar pratos prontos, eu vou separar hortifruti em frutas maduras, frutas verdes ou frutas em pacote. E aí, cada um vai localizando o seu momento. Mas eu acho que o importante é clusterizar e facilitar a exposição de todo esse sortimento dentro do mundo online. Também, e aí não, o importante a gente já falou de amplitude de sortimento é qual é o papel do cliente na escolha dos produtos? Como o cliente da minha rede escolhe produto? Como eu treino a minha equipe para escolher tanto quanto ele? E aí vem de entendimento de cliente, de pesquisa e entendimento até da cesta de compra no mundo físico e no mundo online. Então, o que o cliente espera que eu preste de serviço para ele na consolidação do pedido dele? O que ele espera que eu entenda que ele acha relevante dentro da separação desse amplitude de sortimento? E aí a gente treina uma equipe operacional, tanto operacional de separação e pique, tanto na parte operacional da estruturação do site. Porque a gente acha que são duas operações, né? Então, eu brinco que eu tenho duas operações. Eu tenho uma operação em frente que está separando o produto e eu tenho uma outra operação sentada de trás do computador operando o caminho que o cliente tem que fazer para ele encontrar o produto de uma forma correta. Então, como ele entra no site? Como ele vê? Onde ele acha o arroz? Ah, o arroz é alimento seco... Não é. O arroz está onde? Está em mercearia? Está em alimento básico? Está em cesta básica? Como ele chama esse produto? Desinfetante, ele chama como? Então, aqueles nomes que são diferentes da indústria. Então, a gente também tem toda essa diferença de sortimento. O sortimento para o supermercado, quando ele coloca limpeza, está tudo de limpeza. No e-commerce, eu não posso colocar simplesmente limpeza. Eu tenho que separar a limpeza. Porque para o cliente não é só limpeza, ele não quer limpeza, ele quer ou desinfectante, ou ele quer detergente, ou ele quer sabão líquido, ou ele quer sabão em pó. Então, a gente também tem que ajudar essa classilização e treinar essa equipe para entender isso. Bom, com isso também, a gente tem uma outra questão, quando a gente pensa que tipo de sortimento a gente vai ampliar para o nosso e-commerce. A gente começa, eu tenho um supermercado físico, eu quero abrir o e-commerce. Na maioria das vezes, e tem que ser assim, eu acho que no número de investimentos que a gente tem, a gente começa a fazer o piquim na própria loja física. Eu disponibilizo esse estoque online e vou lá na loja física, à medida que o cliente compra, busco na loja física e entrego para o cliente. Não faz sentido eu ter um outro estoque. Então, o que acontece? Qual é essa capacidade que eu tenho de realizar esse piquim, de entregar isso no tempo do cliente e de gerir esse estoque? Porque aí a gente entra numa capacidade que é, será que não é muito mais fácil, e é sim o primeiro passo, colocar em primeiro ponto o autogiro, por isso que eu falo da mercearia e da parte toda seca, como lançamento de um e-commerce, porque esse produto a gente compra mais, a gente tem alta circulação, o risco do cliente solicitar no e-commerce 5 quilos de arroz e você não ter, é muito menor, do que você começar a colocar o fundo de sortimento, então um azeite trufado argentino, indiano, que seja, que você compra uma caixinha de 6, porque tem eventualmente alguém que compra. Porém, pode ser no dia que o seu cliente do e-commerce está comprando, tem um cliente na loja com aquela caixa no carrinho, e aí ele passa no carrinho, o cliente que está passando no carrinho online, não vai ficar sem o produto. Então, essa gestão, no começo, ela tem que ser aprendida, ela é aprendida aos poucos. Então, eu acho que o importante é, vamos começar com o autogiro, e aí a gente começa com aquilo que a gente domina, e eu estou falando muito de seco, mas só também fazendo um parêntese para grandes supermercados e grandes redes que têm o hortifrute como categoria-chave. Começar pelo hortifrute é fundamental, porque é onde ele domina, é onde ele tem o controle, é onde ele tem os fornecedores maiores, é onde ele tem a forte demanda, então é onde ele controla melhor, e depois ele vai caminhando para o complemento de carrinho, o complemento de cesta e até o fundo sortimento. Ruptura no e-commerce é aceitável? É, mas a gente tem que medir. Na verdade, ela não é, não deveria. Ruptura, teremos que trabalhar com ruptura zero, que significa tudo que o cliente compra ele tem que receber. Porque se ele deixou de sair da casa dele, vamos pensar assim, a gente pensa muito focado, óbvio, no nosso consumidor. Ele deixou de sair da casa dele para ir até o supermercado, né? Para comprar o produto que ele estava precisando. E pediu para você, e-commerce, entregar isso para ele, você fala, olha, então, na verdade, não deu, porque eu não tenho esse produto. Poxa, mas, então me avisasse, porque eu teria ido comprar. Então, ruptura não é aceitável. Mas, eu acho que a gente trabalhar com índices baixos de ruptura, e aí a gente vai aprendendo, então, calibrando o que a gente é, onde a gente tem a mão maior. Então, isso voltando no alto giro, nas nossas categorias chaves, vamos controlando, acertando ali, não estamos mais dando ruptura na nossa categoria, a gente começa a ampliar o sortimento para o outro. Eu acho super importante. A mesma coisa com a profundidade, né? Eu chamo de sortimento e profundidade, mas está muito ligado com essa gestão de estoque e capacidade operacional. Quando você decide o mix de produto, qual capacidade que eu tenho de operacional? Porque, se eu disponibilizo, no nosso caso, o Mambo, 11.800 SKUs para o cliente ter que comprar, e eu disser, pode comprar, porque eu te entrego isso em 24 horas, e ele compra 200 SKUs, eu tenho que ter uma capacidade de entregar em 24 horas 200 SKUs. Então, qual é a minha gestão de estoque? E eu também não posso atrapalhar a loja física, né? A gente tem isso, essa questão, que quando a gente faz o picking na loja física, a gente também não pode onerar o cliente que foi até o supermercado, falando de uma rede só. Somos uma rede, né? Somos... Queremos que o cliente fique com a gente, independente do meio que ele compre. Então, a gente também não pode onerar a loja física. Então, eu não posso ir lá e devastar a área de venda, né? Fazer aqueles buracos nas prateleiras da loja física e falar, não, preciso aqui para o e-commerce. Então, como eu faço essa gestão? Isso acho que é uma questão importante. E aí, uma dica que eu dou é como a gente avalia o momento certo e o que eu amplio. A cesta do cliente no e-commerce, e aí por experiência, ela não é a mesma cesta do cliente na loja física. Quando ele vai até a loja física, ele costuma ir mais vezes na loja física do que as compras dele no e-commerce, por N razões. Às vezes, ele tem aquela comodidade de dizer, ah, eu saio do meu trabalho e passo no supermercado, ou eu gosto de ir no supermercado, alguns supermercados têm dias especiais de oferta. Ele está sempre com pressa e ele quer andar mais rápido. No e-commerce, ele tentou e predispôs a fazer uma compra. Então, a cesta tende a ser maior. Sendo assim, o ticket médio é maior. Então, você pensa, poxa, eu tenho um cliente com um ticket médio maior, a gente tem históricos de ticket médio praticamente quase o dobro do ticket médio de loja física. E eu tenho um cliente com uma cesta muito maior. Então, ele está predisposto a consumir mais. Então, eu tenho que oferecer cada vez mais o que ele procura. E aí, será que ele procura a mesma curva que a loja física? Então, a gente tem aí algumas dicas que eu acho. Acho que a gente analisa sempre o alto giro da categoria dentro do e-commerce. Então, a gente tem ali todos os VIAs e os números que a gente analisa o alto giro. A gente analisa as oportunidades eventuais de preço. Então, a gente tem clientes que são muito levados a essas oportunidades. A gente analisa o fundo de sortimento, como ele está apresentado no e-commerce, porque ele pode completar uma cesta de compra. E o importante também, a gente pode avaliar essa curva somada a algumas informações. Na loja física, o cliente, ele passeia lá com o carrinho olhando e se ele olha um molho de tomate que eventualmente ele não acha, ele não vai parar ninguém e não vai falar. No online, não é que ele vá falar, né? Mas no online, ele digita na busca, ele põe produto no carrinho, ele tira, ele põe avisa-me quando estiver disponível. Hoje, a gente tem o online enorme quantidade de ferramentas que nos ajudam a entender o que o cliente está buscando. Então, quando eu quero analisar, deixa eu expandir meu sortimento. Poxa, comecei, estou entregando bem, comecei pela minha categoria de força maior. Qual é a próxima? Deixa eu ver o que o cliente espera. Porque se ele está esperando fruta, ele vai começar a digitar na busca, mamão, pera, aí você fala, poxa, está ficando relevante. Deixa eu entender esse número. Deixa eu entender o que eu posso fazer. E aí, a gente começa a ampliar e abranger um outro número de SKUs e sortimentos baseados nisso. A mesma coisa para amplitude de categoria. Se a gente tem uma categoria de temperos e o cliente começa a dizer, não, mas eu quero esse outro tempero. E começa a digitar marca, e começa a digitar outras coisas, eu acho que a gente começa a entender daí o que o cliente quer. E isso ajuda muito a gente a ampliar e a mexer no mix de categoria do e-commerce. As dicas, na verdade, que eu acho que são essas mais para a gente entender um pouco de sortimento. Eu sei que a gente podia ficar horas aqui falando, mas a gente tem que consolidar em menos tempo. Então, é definir o nosso objetivo, estabelecer esse modelo de negócio, iniciar pela categoria que a gente tem maior controle, estruturar a clusterização é muito importante, treinar essa equipe, realizar uma gestão de estoque impecável com aprendizado, analisar essa amplitude de sortimento e avaliar o interesse do cliente nessa toda essa movimentação que ele faz online. Hoje a gente tem muita ferramenta para isso. E aí é um degrau acima de degrau. Eu digo que a experiência de supermercado no e-commerce é uma experiência nova. A gente tem aí uma experiência de muito tempo do Mambo, mas a gente aprende todos os dias. A gente também dá uns tropecinhos e olha e fala, nossa, porque o cliente nos instiga sempre, os clientes nos cobram sempre, os clientes sempre estão esperando mais. E com tudo isso que aconteceu, com essa revolução que a gente tem, o cliente esperou do supermercado online o que ele esperava do físico. E a gente também, nem todo mundo estava preparado para entregar tudo que o físico entregava. Então a gente também precisou se organizar e dizer, peraí, então vamos entregar tudo que a gente entrega no físico? De que maneira? Com que eficiência? Então acho que aí a gente começa a pensar em um sortimento, mas muito voltado para essa fidelização, para aumento de cesta e para a entrega perfeita no cliente para que ele continue cliente do nosso supermercado sempre. É isso aí. Acho que eu quero agradecer, nem... A gente podia ter mais tempo aqui para falar, mas eu queria muito agradecer tudo e colocar à disposição o meu LinkedIn, quem quiser me acionar, conversar, falar um pouco, falar um pouco de e-commerce, falar um pouco de supermercado, eu estou super à disposição. É isso aí. Paula, quero agradecer você em nome do e-commerce Brasil, devido ao tempo a gente não abrirá perguntas. A Paula está à disposição, como ela colocou o LinkedIn. Paula, muito obrigado. Obrigada, gente. Se vê por aí. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal